Olá, meus amados! Voltamos agora com o terceiro tipo de interação intermolecular, ligações com pontes de hidrogênio. Também pode ser chamada de... Vou escrever para você aqui... Pontes de hidrogênio. Certo? As pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, ocorrem em moléculas polares. Mas ocorrem em moléculas polares específicas. Ela ocorre entre o hidrogênio e uma ligação polar. Particularmente, uma ligação entre hidrogênio-fluor, hidrogênio-oxigênio, hidrogênio-hidrogênio, que a gente chama de H-fom. H-fom. Na verdade, não precisa nem ter o H-fom. Ele só precisa ter o fom. E você vai entender daqui a pouco. O par de elétrons não compartilhado em um íon ou um átomo, aí coloca o O, por favor, pequeno e mais eletronegativo, geralmente são os átomos de fluoro-oxigênio-hidrogênio da outra molécula. Ou seja, a interação ocorre entre o hidrogênio da molécula, entre o hidrogênio da molécula, e o flúor, o oxigênio e o nitrogênio da outra molécula, que tem pares de elétrons não ligantes. E para que isso ocorra, geralmente são átomos pequenos, como é o caso do flúor, do oxigênio e do nitrogênio. Então a gente pode raciocinar o seguinte, particularmente o átomo que for ligado ao nitrogênio, ele tem que ser mais eletronegativo que o hidrogênio, e ele tem que ser pequeno. Certo? Beleza? E uma observação que eu tenho para fazer aqui vai ser o seguinte, que a ligação de hidrogênio, ela é mais forte que a interação de polo-dipolo, que é mais forte que a interação força de dispersão de london ou de polo induzido. A ligação de hidrogênio das três é a que tem maior interação, é a mais forte. Sandrão, e como é que ela ocorre? Vou explicar para você agora. Olha só como é que ela ocorre. Você tem aqui a molécula de hidrogênio, desculpa, você tem a molécula de água. Lembre-se que o oxigênio em família 6A sobra dois pares de elétrons. Na molécula de água, o hidrogênio é parcialmente positivo e o oxigênio é parcialmente negativo. Então você tem um recipiente cheio de moléculas de água. O que é que vai acontecer? Vai acontecer uma atração, uma interação entre o polo parcialmente negativo de uma molécula e o polo parcialmente positivo da outra molécula. Isso aqui é uma ligação de hidrogênio. Observe que aqui eu tenho um H-fom. Eu tenho oxigênio ligado a hidrogênio, hidrogênio ligado a oxigênio. Então eu tenho um H-fom. Ok? Se fosse no caso da amônia, por exemplo, vou fazer para você agora aqui. Hidrogênio ligado a três hidrogênios, nitrogênio ligado a três hidrogênios, hidrogênio, sobrou um parzinho de elétrons ligado ao oxigênio. Certo? Vai haver uma interação aqui, entre o hidrogênio, que é o polo positivo da molécula, entre o nitrogênio, que é o polo negativo da outra molécula. Certo? Essa interação é chamada de ligação de hidrogênio. Certo? Então a interação de hidrogênio ocorre entre o hidrogênio de uma molécula e o flúor ou o oxigênio ou o nitrogênio da outra molécula. Não precisa ser a mesma, pode ser diferente. Hidrogênio ligado a oxigênio, por exemplo. Hidrogênio ligado a nitrogênio. Certo? Então aqui, o par de elétrons que está sobrando vai fazer uma interação com o hidrogênio. O oxigênio é o polo negativo, hidrogênio é o polo positivo, polo positivo, polo negativo. Que interação é essa aqui? Ligação de hidrogênio. Como é que ocorre? Ocorre entre o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio, nitrogênio e flúor da outra molécula. Desde que ou o oxigênio, nitrogênio e flúor estejam ligados ao hidrogênio, ou o hidrogênio tenha ligado ao oxigênio, nitrogênio e ao flúor. Nesse caso aqui, o hidrogênio está ligado ao nitrogênio. Certo? Nesse caso aqui, a gente disse que teve H-fom. Existe molécula, que eu vou fazer daqui a pouco para vocês, que tem só o fom. E vou mostrar daqui a pouco para vocês quando ocorre e quando não ocorre, quando o tipo de interação é ligação de hidrogênio ou polo de hidrogênio ou não. Eu vou fazer daqui a pouquinho para vocês. Ok? Ok?